Edu, diamante em 10 dias. Exato, é isso que eu queria entender. Antes de chamar a promoção, eu queria convidar alguém que já fez nos primeiros 10 dias. Porque você falou, Edu, vamos acelerar. Mas sabe o que eu acho lindo nesse negócio, Sam? Tem gente que já começa o mês acelerado. O cara acelera no dia 1º, faz VIP 1000, faz VIP 600 e qualifica. E tem um pessoal aqui com a gente, o Rosinem, que eu tô em choque. Eu não dei nem tempo de falar com ele. Mas a Adriana Titânica falou, cara, fala com esse pessoal. Porque eles, agora, antes de fechar o dia 10, eles já cravaram a qualificação de diamante. Eu falei, não, Adriana, não é possível. Acho que é alguma coisa no VO. Vamos ver o que aconteceu. Então, eu queria ao vivo entender, porque nem eu entendi. Como é que pode, em 10 dias, alguém fechar diamante no Grupo Rinode? Bem-vindo, Rosinei. Fala rapidinho. Rosinei e a Rose. O Rosinei e a Rose, perdão, estão aqui conectados com a gente. Bom dia, meus amigos. Bem-vindos ao programa live, da segunda live do mês. E sejam bem-vindos. Conta pra gente o que vocês fizeram pra bater diamante, cara. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, corporativo. Bom dia, grupo, família Rinode. Rapaz, é incrível, é incrível. Estamos muito felizes com o resultado. E, assim, eu sou o Rosinei, como você já conhece. Agora, novo diamante do Grupo Rinode. Faço parte aqui do sistema gigante de Belém do Pará. E a gente começou esse empreendimento aí ano passado. E no primeiro mês a gente conseguiu aí a graduação de máster. No segundo mês, prata e ouro. Mas, no comecinho desse ano, nós tivemos alguns problemas que nos fizeram baixar um pouco a vela, né? A gente teve aí algumas perdas na família. E, assim, nos fez realmente baixar a vela. A tempestade foi grande. O deserto foi longo. E até o dia... Pra você ter uma ideia, no mês de março, eu voltei a ser consultor. Então, março, abril, maio, como consultor, porque eu tinha realmente baixado as velas. E no mês de junho eu fui abordado pelo meu líder, né? Grande líder aqui. Eu não tenho diamante acima, eu tenho um duplo. Tenho a felicidade de ter um duplo aqui acima. É o Ozer Cardoso, né? E o Ozer me ligou e falou, Ney, o que que tá acontecendo? Bora lá, bora levantar essa vela de novo. E do dia 15 de junho ao dia 30 de junho, eu requalifiquei o ouro. E em 3 de junho, com todo o gás, e no mês de junho a gente conseguiu aí a graduação de Safira e Esmeralda, né? Mas a gente começou ali a manter a equipe. A equipe a gente respondeu muito positivamente ao nosso convite. E o mês de setembro foi um mês de trabalho. Trabalhamos muito em setembro, muito mesmo. Mas já focando também em outubro. Em setembro a gente qualificou aí algumas pessoas, né? Um destaque aí pra linha de Paraupebas, né? A Miria Ribeiro Pimenta, né? A Miria Ribeiro Pimenta e Paraupebas aí em Abraça Paraupebas. A Miria qualificou o mês passado com o Safira. E aí deu-se também com ela, a Janete, o mais gigante aí, o Eli, o professor Furtado com a esposa. Então, assim, deu essa arrancada pra gente aí também no mês de setembro. E o outubro a gente entrou com meta, né? Chamamos o nosso duplo aqui, fizemos as nossas metas. E, graças a Deus, as metas foram alcançadas, né? Tem um sistema aqui que foi montado aqui pelo Grupo Gigantes, né? Tem aqui a nossa Titânia, que nos acompanha também. Adriana Ribeiro, né? Nos acompanha também aqui de pertinho. E temos aqui o Clube do Livro, né? Que é o Clube do Conhecimento. Nesse período agora, eu coloquei a nossa equipe todinha conectada a esse Clube do Livro, né? O Clube do Conhecimento. Toda manhã. Isso aí foi ponto fundamental pra nossa arrancada em outubro. E aí aproveitamos aí os apoios que foram nos dados. E assim, quem é o Rosinei? O Rosinei é um mestre de obra que não tem tempo, não tinha tempo pra nada. E a gente entrou justamente nesse empreendimento pra ter tempo, né? Agora é claro que no começo a gente investiu um pouco mais de tempo, né? E aí assim, a gente conseguiu aí, graças a Deus, fechar o Diamante, totalmente como a gente tinha planejado, mostrando aí que querer também é poder. Voltamos a falar, né? De consultor, a Diamante. E assim, só tenho a agradecer a todos vocês, ao nosso grupo corporativo, porque é uma das promoções também que nos ajuda, né? a alavancar o nosso negócio. E estamos aí, feliz da vida. Rosinei, só uma dúvida pra mim. Você fechou agora, no início do mês, o Diamante, é isso? Fechamos ontem, o Diamante... Ontem, dia 10. 1,60 mil e 200 pontos. E no mês passado, você era o quê? Então, eu era esmeralda, mas requalificado apenas como ouro. Tá, mas você já era esmeralda, certo? No mês passado. Pago como ouro, e você em pouco mais de 10 dias aí de outubro... Em março, Edu, em março... Em março, ele era consultor. Exato. Exato, no meio da pandemia, sete meses atrás. Olha isso, cara. Aí ele tomou a decisão... Olha só o que ele falou, galera, pra você entender. Rosinei, vê se eu não entendi direito. Ele tá um ano na companhia, passou por um deserto, um deserto pesado, que todo mundo passa, todo mundo passa, mais de um, mais de um. Rosinei e a Rose viveram deles. Saiu de esmeralda, foi bater o consultor. Bateu o consultor. Daí, o duplo diamante ascendente dele... Qual que é o nome, Rosinei? Seu duplo, porque eu tenho que falar o nome dele. Oséias Cardoso, grande líder. Oséias Cardoso, grande líder. Por isso que eu falo, galera. Escuta a tua linha ascendente. Escuta o teu líder e segue. O Oséias foi lá, pegou o Rosinei e a Rose, se ressignificou o negócio. O Rosinei voltou a trabalhar. Voltou a trabalhar pesado, e o que aconteceu agora, dia 10 de outubro? Você sabe para ver o que aconteceu? Ontem. O que aconteceu ontem? Diamante com mais de 60 mil pontos. Nossa! É surreal, né? Parabéns, parabéns, Rosinei. Ô, Rosinei, o importante é o seguinte, cara. Diz para mim, três coisas que você fez de março para cá. O que você mais fez? Quais foram as três coisas que você mais fez no trabalho, no negócio? Primeiramente, quando eu chamei a minha equipe para voltar para o negócio, a minha equipe, né? Eu chamei a minha equipe para voltar para o negócio, e o meu trabalho foi ajudá-los a conquistar o sonho deles. Os patamares deles. E o meu veio como consequência. E o que eu queria afisar aqui, Sandro, também o meu upline direto, né? O Oséias é o duplo, mas o meu upline direto é o Aroldo Ferreira. Claro, claro. Parabéns, Aroldo. Incansável aqui com a gente. Ontem mesmo eu estava fechando o diamante aqui com Oséias, e ele estava em Mosqueiro, apresentando aí uma caseira para a nossa equipe em Mosqueiro. Então, assim, o Aroldo Ferreira, o cara incansável comigo, o meu upline direto. Rosinei, mas esse diamante veio assim. Deixa eu imaginar, deixa eu tentar imaginar um quadro. Eu estou há 32 anos nesse negócio, então acho que eu consigo imaginar mais ou menos o que você deve ter feito. Você deve ter acordado todo dia, 11 horas da manhã. Você deve ter, bom, feito exercício até uma da tarde. Aí uma da tarde você foi almoçar. Quando foi duas horas você foi ler um livro. Aí quando foi quatro horas, você fez uma ligação. Como estava no final da tarde, você falou assim, bom, já não dá mais nada, amanhã eu começo de novo. Deve ter sido isso que você deve ter feito, né? Só para você ter uma ideia, Sandro, eu trabalho como mestre de obras. Olha aí, galera, escuta isso. Calma, calma, galera. Preste atenção. Você trabalha com o que, Rosinei? Eu trabalho como mestre de obras. Então eu tenho várias, acompanho várias obras para a minha empresa em vários cantos. Cidades diferentes, então eu não tenho tempo. E aí quando eu chego em casa, é oito da noite. Só que aí eu coloquei uma graminha sintética aqui na minha garagem. Quando eu chego em casa quebrado, eu encontro o meu filho de seis anos com uma bola embaixo do braço. Papai, futebol. Seis anos de idade. Vou dizer o que para ele? Vou brincar com ele. Aí a gente volta ali, depois ele vai tomar banho. Nove horas da noite ele toma banho e tal para se recolher. Papai, eu quero historinha. Lá vai historinha. Depois que ele, tudo que aquieta, eu vou fazer minha hora extra. Das dez da noite a uma da manhã. E o negócio é... Entendeu? Quando a gente... Olha só, gente. Trabalha o dia inteiro. Tem tempo para brincar com o filho. E tem tempo para realizar sonhos, gente. Sabe a mesma coisa que o Rosinei não tem, Edu? Sabe para que eles não têm tempo, Edu? Extração. Eles não têm tempo para desculpa, Edu. Eles não têm tempo para dar desculpa. O tempo está tão comprometido. A família, ao trabalho e ao sonho, que não têm tempo de desculpa, cara. Não têm tempo. Parabéns, Rosinei. Parabéns, parabéns. Parabéns, seus exemplos. Parabéns, Adriana. Parabéns, José. Parabéns, Haroldo. Valeu, gente. Para ter uma ideia, eu estava indo... Eu estava... Eu estava indo mostrar um plano hoje. Bati Diamante ontem, eu não estava comemorando. Estava indo mostrar um plano hoje. A Diana me liga, Ney. Volta que tem que falar com o pessoal aí e tal. Então, assim, eu vou comemorar no final do mês, porque no final do mês vem surpresa. No final do mês... É isso aí, garoto. Volta não, Rosinei. Vai mostrar esse plano aí. Na próxima, põe o convidado junto que a gente amarreta aqui ao vivo online. Tá bom? Vamos para cima. Valeu, meu parceiro. Vai com o tempo. Levaram o meu áudio aqui. E agora... Eu não aguento, Sandrão. Eu já estou louco, bicho. Eu preciso falar dessa promoção. Eu prefiro. Então, acelera aí que... Acelera que começou a semana, tem que ser rápido. Vai ter... Você viu que o Rodinete deu uma dica, né? Tipo assim, Edu, acelera que eu tenho plano para mostrar. Vai, Edu. Pelo amor de Deus. Promoção. Põe na tela. Põe na tela, Sandrão. E aí E aí